Repare nessas imagens. A moto vermelha está estacionada em frente a um prédio que fica na Serrinha, em Goiânia. Dois homens se aproximam já com o capacete nas mãos. Um deles fica vigiando, enquanto o outro vai até o veículo. A ação é rápida e em poucos segundos os dois fogem, empurrando a moto. A Delton é o dono da motocicleta e usava ela para ir ao trabalho todos os dias. Pensou que nunca mais ia ter o veículo de volta. Mas neste fim de semana ficou surpreso ao ver que a moto dele estava entre as 37 que foram recuperadas pela polícia. Um alívio e tanto. Eu estava no domingo em casa, por alguns grupos de WhatsApp, eu vi os vídeos sobre a ação da polícia e reconheci minha moto. Graças a Deus o empenho da polícia militar, que independente de governo que entra, está aí trabalhando para proteger a população. Um alívio agora, a moto inclusive está sem placa, algumas peças que foram retiradas, ou seja, mexeram bastante nela, né? Bastante. O que está faltando aqui? Bom, a princípio eu olhei, está faltando painel, está faltando farol, a placa, algumas partes da carenagem, o pneu da frente não é o mesmo, a tampa do combustível e o retrovisor. Vai ficar um prejuízo aí também, mas menor do que você estava imaginando. Sim, sim, com certeza. A moto do Adelto ainda está junto com todas as outras aqui no 4TP, porque tem todo o processo para que ele possa retirar o veículo daqui. Essa ação foi feita pela polícia militar, tenente Roldão e toda a equipe que conseguiram identificar e localizar dois locais onde essas motos eram guardadas, né, tenente? Como é que foi? Vocês receberam alguma denúncia? Como é que foi a ação da PM? As viaturas de área patrulhando, trabalhando quando perceberam uma moto numa residência que não morava ninguém. Ao verificar, constatou-se que a moto era produto de furto ou roubo. Estava com queixa registrada junto ao órgão competente. De imediato, nós formacionamos outras viaturas e colhemos informações que esse local era vigiado pelo pessoal do Sucatão, na Avenida Independência. De imediato, deslocamos até a loja, fizemos abordagem do mesmo que estava na porta da loja. Em seguida, constatamos mais um veículo roubado ou furtado no interior da loja. Daí, então, foi dado voz de prisão, porque caracterizou o flagrante. E com ele, a gente retornou ao local primeiro da abordagem, onde é que viu a moto. Ele estava com as chaves do local. Quando abrimos as portas, a surpresa, mais de 30 veículos lá dentro. Todas essas motos lá no local, elas eram adulteradas também, algumas delas, né, tenente? O que que eles faziam? O que que os criminosos faziam com essas motos? Eles vendiam para fora do estado? De que forma eles tentavam despistar a polícia? Além de imediato, eles só guardavam, era um depósito. Lá tinha 23 motos com queixa de roubo inteira, que não tinha sido mexida ainda. E tinha 19 motores lá também com queixa de roubo desmontado. Nós fizemos, recolhemos todo esse material e retornamos à loja. Na loja foi encontrado mais veículos, mais 10 motores com queixa de roubo desmontado. E 14 motos preparadas para o comércio. Já toda modificada e adulterada todos os sinais. Tem motos mais equipadas, motos mais caras. Muitos veículos também, praticamente novos. Olha o pneu dessas motos aqui. São pneus novos que, segundo a polícia, foram trocados. Estas motos, essas aqui, seguiriam para o estado da Bahia, onde seriam vendidas. Não é isso, Tenente? Segundo a informação, essas motos são modificadas, né? E raspados os seus sinais de identificação, como chassi, motores. E de lá eram vendidas, como os motos de leilão. Era remarcado esse motor e criado um documento tipo nota fiscal e mandado para o estado da Bahia, que seria vendido abaixo do preço de mercado. Muitos motores que estavam também neste local, em poder dos criminosos, são todos motores de motos. Quantos no total, Tenente? Desses motores aí, tem 10 que está cadastrado com queixo de roubo e 36 adulterados para averiguação ainda. Eles faziam as trocas de peças, né? Tiravam o motor de uma moto, colocava em outra, ia trocando para tentar despistar a polícia. Eles iam adequando conforme a demanda do comércio, né? Preparando para vender. À medida que eles tinham pedido, eles iam preparando peças de uma, peças de outra e vendendo. Obrigado, Tenente. Está aí. Todas as motos estão aqui no quarto DP, que fica em Aparecida de Goiânia, no setor Garavelo. Inclusive, você que está assistindo a reportagem agora, foi vítima, teve a sua moto roubada ou furtada nos últimos meses, pode procurar aqui. Quem sabe você também não consiga recuperar. Assim como o Adalto, que recuperou a moto, vai voltar a trabalhar com ela.